A Estação Primeira de Mangueira foi campeã do Carnaval no Rio de Janeiro, com o tema História para Ninar Gente Grande. O objetivo da Mangueira era fazer uma reflexão sobre o contexto da história brasileira e contar histórias que a própria história não conta. Vem aí, meu amigo, a Mangueira, a Estação Primeira de Mangueira. A Mangueira, esse ano, traz a história do Brasil contada de uma forma diferente, não é isso? Então, o Rio da Mangueira é um olhar para a história do Brasil interessado nas páginas ausentes. A história de índios, negros e pobres, heróis populares que não foram para os livros. Gente que a gente não aprende na escola. Bom, mediante essa proposta de reflexão, você já parou para pensar qual é a nossa história? Qual é a história do Brasil? Qual é a sua história? Para começar, precisamos conhecer esse cara aqui, Francisco Adolfo de Van Hagen. Nascido em 17 de fevereiro de 1816, em São João de Ipanema, São Paulo, no Brasil. Morreu aos 62 anos de idade, em 1878. Foi militar, diplomata e historiador. Van Hagen tem grande importância como historiador, pois ele é o primeiro a escrever sobre uma história do Brasil. Van Hagen escreve com base em um Brasil monárquico que acabou de se separar de Portugal e busca uma identidade própria. Mediante a este quadro, Van Hagen fala dos brasileiros como descendentes de portugueses, de nobres europeus. No entanto, Van Hagen não dá muito destaque à miscigenação entre indígenas e à miscigenação entre escravos negros. Um outro historiador muito importante é João Capistrano Honório de Abreu. Nascido em 23 de outubro de 1853, em Maranguape. Morreu aos 73 anos, em 1929. Era escritor e historiador. Tendo uma pegada mais positivista, isto é, com foco mais em documentação, registros e numa história mais real, ele tem uma pegada mais social. Capistrano traz uma história mais realista, mais regional. Ele traz como elemento para a história, regiões como o sertão. Ele fala sobre a questão indígena, trazendo elementos e fatores novos à historiografia brasileira. Outra figura muito importante da história brasileira é Gilberto de Melo Freire, mais conhecido como Gilberto Freire. Nasceu em 15 de março de 1900, em Recife, Pernambuco. Morreu em 1987, aos 87 anos. Era sociólogo, antropólogo, ensaísta, escritor, pintor e, é claro, historiador. Gilberto Freire traz um elemento importante para a história brasileira, que seria a miscigenação. Mas não só isso, ele vê isso como um aspecto muito positivo. Ele vê a miscigenação como um dos elementos de formação do povo brasileiro. E como algo que forma características únicas. Ele apresenta, de forma muito interessante, esse contexto histórico-cultural de miscigenação, mostrando as relações sociais entre brancos e negros, num Brasil colonial, em sua obra Casa Grande e Senzala. Você conhecia esses autores? Você imaginava que a história brasileira era tão vasta e tinha tantas versões? Pois é, o Brasil está cheio de histórias que o próprio brasileiro desconhece. Está na hora de nós encontrarmos a nossa história. Está na hora de nós estudarmos. Está na hora de nós conhecermos a história do Brasil. Está na hora de nós conhecermos nossa própria história. Está na hora de nós conhecermos nossa própria história.